Carmen Lúcia coloca em pauta parlamentarismo sem consulta popular. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. E como é de praxe, todo fim de mês, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, aí divulga a pauta do mês seguinte. E na pauta do mês de junho tem uma votação de extrema importância marcada para o dia 20. Talvez seja a votação mais importante do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. É uma votação que vai decidir se é possível mudar o sistema brasileiro de presidencialista para parlamentarista sem que para isso seja necessário fazer uma nova consulta popular. Bom, todo mundo deve lembrar que em 1993 a gente teve aqui no Brasil um plebiscito para decidir como ia funcionar o nosso sistema de governo. Esse plebiscito foi previsto aí na Constituição de 1988. Foi avaliado primeiro se o regime ia ser monárquico ou se a gente ia ter um regime republicano. Regime republicano ganhou por 86,6% dos votos. Regime monárquico perdeu por 13,4% dos votos. E ao mesmo tempo se avaliou entre sistema presidencialista e parlamentarista. O sistema presidencialista ganhou de 69,2% contra 30,8% do sistema parlamentarista. Bom, além disso a gente já teve um plebiscito para avaliar isso em meados dos anos 60, antes do início do regime militar. É um assunto basicamente um pouco decidido com relação ao nosso sistema eleitoral. Poucas pessoas, poucas correntes populares ou poucos movimentos questionam esse modelo como ele funciona hoje em dia. Mas a gente tem aí no meio político uma pressão muito grande para que você mude o sistema brasileiro para parlamentarista. Bom, e existe aí uma ação do Jax Wagner, que na época era deputado federal, do ano de 1997. Bom lembrar, o Jax Wagner aí foi governador da Bahia, foi ministro da Casa Civil da presidente Dilma Rousseff. Foi cotado inclusive como candidato à presidência do PT agora em 2018. E provavelmente aí vai ser candidato ao senador pelo Estado da Bahia nesse ano de 2018. Naquela época existia um movimento muito grande aí no meio político já para você mudar o sistema brasileiro de presidencialista para parlamentarista. Ele entrou aí com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo avaliasse se realmente é legítimo você fazer uma mudança tão drástica no sistema brasileiro sem fazer uma consulta popular, um plebiscito, como foi feito em 1993. Logo, o Supremo Tribunal Federal deixou aí essa questão fora de pauta por mais de 20 anos e só agora, no ano de 2018, isso foi colocado novamente aí para ser votado no Supremo. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Nos últimos anos, com acentuação aí da crise que a gente tem por causa da Operação Lava Jato, queda da presidente Dilma Rousseff, que se destacou aí como um segundo impeachment entre os quatro presidentes que a gente teve eleitos aí desde o começo da Nova República, Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Então já é uma situação muito complicada e isso gerou aí uma corrente muito grande dentro do meio político para que o sistema mudasse. Então a gente tem ministros do Supremo, se destaca aí o ministro Gilmar Mendes e também muita gente do Congresso Nacional e muita gente aí do ramo político como o próprio presidente da República, Michel Temer, outros nomes relevantes aí como o ex-governador de São Paulo e candidato a presidente Geraldo Alckmin, os nomes mais tradicionais da política brasileira defendendo que você mudar o sistema de presidencialista para parlamentarista é a única forma de você evitar crises tão acentuadas aqui no Brasil. O argumento para justificar isso seria Fernando Henrique e Lula conseguiram maioria no Congresso, Dilma Rousseff e Fernando Collor de Mero podem até ter conseguido em certo momento do governo uma maioria ou quase uma maioria, mas com o passar do tempo perderam isso e isso gerou aí um processo de cassação do mandato que gerou um processo de impeachment. Então esse é o grande argumento que esses políticos e essas pessoas relevantes no cenário nacional usam para defender esse novo modelo. E é num momento muito apto que a ministra Carmel Lúcia coloque-se em pauta. Essa votação pode ter consequências enormes para o sistema eleitoral brasileiro. Você permitir que o sistema de governo mude sem consulta popular, apenas através de um projeto de emenda constitucional de uma PEC, pode gerar uma mudança total no nosso sistema até o ano de 2022, quando a gente vai ter a próxima eleição. É bom a gente lembrar que esse ano a gente não pode aprovar nenhuma PEC, porque a gente tem a intervenção no estado do Rio de Janeiro e isso impede que você aprove projeto de emenda constitucional. É bom a gente lembrar também que uma PEC demora muito para tramitar. Ela tem que passar nas comissões da Câmara dos Deputados, depois ser votada em dois turnos no plenário da Câmara, vai para o Senado, ser avaliado pelas comissões, depois é votada em dois turnos pelo Senado, precisa ser aprovada pelo Presidente da República, e depois, é claro, aí tem a tutela do Supremo Tribunal Federal, falando que se a emenda pode ser considerada constitucional ou não. Se nessa votação do dia 20 se decidir que ela é constitucional, então, muito possivelmente, tendo uma aprovação de um projeto como esse, não vai ter nenhum impedimento aí quando chegar na Suprema Corte. É uma situação muito importante, é uma votação que merece muita atenção, sem entrar aqui no mérito das qualidades e das desvantagens do sistema parlamentarista diante do sistema presidencialista. É muito complicado você pensar numa mudança tão drástica no modelo de governo, sem que para isso ocorra uma consulta popular, como aconteceu em 93, em meados dos anos 60. Então, é muito complicado, até porque foi uma questão aí já avaliada pela população aí cerca de 30 anos atrás, logo depois da Constituição de 88. Vamos continuar acompanhando, eu vou fazer uma ampla cobertura com relação a essa votação do dia 20 de junho, vou transmitir ela ao vivo, vai ser uma votação com os 11 ministros da Suprema Corte, não vai ser votação em turma, vai ser transmitida também pela TV Justiça, e a gente precisa acompanhar isso aí de forma ferrenha, porque existe um movimento muito forte dentro do Congresso, dentro do atual Executivo Federal, dentro aí da maioria dos estados das gestões de governo, das assembleias legislativas e até de prefeituras, para que você mude nosso sistema de governo. E o argumento, pelo menos que é exposto, talvez não seja a real razão para se buscar isso, é exatamente as instabilidades políticas que o país vem vivendo. Um abraço, gente, dê um gostei no vídeo, se inscreva, pretendo fazer em breve aí um vídeo explicando as diferenças entre o modelo presidencialista e parlamentarista, óbvio que se for aprovada aí alguma mudança nesse tema de governo, a gente vai ter que avaliar, escolher também, o Congresso vai escolher no caso, se isso for autorizado pelo STF, qual vai ser o modelo desse parlamentarismo, como que vai funcionar exatamente a questão de escolha de primeiro-ministro e tudo mais, é um assunto relevante. Um abraço e até o próximo vídeo.